Fala galera do canal Rolucassete, hoje vamos fazer um vídeo sobre um filme que ele é no mínimo corajoso, audacioso e reflexivo. Vamos falar do filme Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que é um dos novos sucessos da Netflix ali, novamente um filme muito psicológico ali, e vamos falar do roteiro e direção de Charlie Kaufman. Quem não lembra quem é Charlie Kaufman, ele fez adaptação, fez também O Brilhanteiro de Uma Mente Sem Lembranças e fez Quero Ser John Malkovic. Três filmes também que são corajosos e reflexivos, então se você assistiu alguma coisa do Charlie Kaufman, talvez você não vai estar boiando tanto nesse filme. E se você não assistiu, talvez você tenha algumas dúvidas que vamos contar a premissa básica do filme e depois a parte com spoilers. Vê nesse vídeo que está maravilhoso. O filme conta a narrativa de um casal de namorados que vai viajar pela primeira vez e vai viajar para conhecer os pais do namorado. Então a garota encontra ele ali naquela primeira cena, entra no carro, eles viajam durante uma nevasca, é um clima gélido o tempo todo e nevando ali eles fazem uma viagem muito longa, com muitos diálogos, que você percebe que o Charlie Kaufman, ele quer que você fique preso ali nos diálogos e ele já mostra que é um filme que não é feito para quem não tem paciência. O tempo inteiro o filme é uma crítica ao que é feito de forma fácil. Então o filme mostra o tempo inteiro. Esse filme é arte abstrata. Se você não quer, desista. nessas primeiras cenas que já tem quase meia hora de diálogo ali, eles dentro do carro falando de musicais, falando de arte em geral. Ao fazer isso, acho que o Charlie Kaufman já quis que algumas pessoas desistissem da sua obra. Então eles têm aquela reflexão entre o casal e é um casal que parece que se dá bem. São duas pessoas que têm o seu grau de intelectualidade, apesar de você ver que pelos diálogos tem assuntos que o cara fala que não interessa muito a ela e ela não interage com alguns assuntos. Ele pergunta se ela já leu tal coisa ou se já assistiu tal coisa e ela diz que não. E mesmo assim ele comenta sobre um assunto que parece não ser interessante para ela. E eles chegando na casa dos pais começam outro trama porque os pais dele, ele já fala no caminho que tem algum certo tipo de problema, que já está ficando com demência ou algum outro tipo de problema por estar envelhecendo demais e já não pode fazer muito as coisas, como fazer o jantar ou coisa do gênero. Então lá dentro da casa começam outras coisas e tem o personagem da Toni Collette que entra na trama fazendo o papel da mãe dele, é um personagem muito boa. A Toni Collette de hereditário está mandando muito bem nesse papel e o pai dele também faz um cara ali meio esquisito e você percebe esses novos personagens na trama. E a partir de agora eu vou falar um pouco mais com spoilers para a gente entender um pouco o que é essa arte abstrata que o Charlie Kaufman quis dizer. O Charlie Kaufman na verdade ele está fazendo uma analogia a uma vida que talvez possa ser parecida com a que ele teve, eu não sei, mas é uma vida de frustrações e traumas do passado, de pessoas que começam a idealizar outras realidades paralelas para aquilo que aconteceu na vida dele, que ele acha que não é tão boa. Então o personagem do Jake está o tempo todo ali querendo ser um cara legal e querendo apresentar a namorada dele para os pais. Os pais deles, por mais que não sejam pessoas tão normais, você vê um certo nível de estranheza nos pais deles, até porque estão envelhecendo, estão ficando com certas doenças, mas você percebe um senso de proteção, um senso de gostar ali. Até a namorada dele fala que seus pais gostam muito de você e você percebe que é alguma coisa que até incomodava ele, ele cortava a mãe dele quando estava falando algumas coisas e você percebe que ele não gosta daquele tipo de relação que ele tinha. Baseado nisso, a vida é um pouco sobre o passado dele. Ele mostrou que ele estudou em uma escola, que ele sofreu alguns certos bullies, que ele tinha algumas projeções na mente que não se realizaram. Então os pais deles vêm envelhecendo e eles falam sobre doenças também que vão ser ali hereditárias. Então ele vai ter certas doenças que os pais deles têm, talvez esse seja um dos medos dele. E quando fala da vida dele passada, mostra um velho toda vez passando, passando pela tela. E você não entende porque que vem aquela cena do nada. Mas aquele velho basicamente é o Jake, ou atual, e as outras cenas são flashes, ou é o Jake do futuro. Mas eu acredito que seja o Jake atual, e ali foi o final da vida dele, que é aquele momento do final da vida quando a gente se lembra do que aconteceu e como a nossa vida poderia ter sido. Por que eu acho que aquele velho é o Jake? Porque tem vários sinais que mostram isso. O motivo é de mostrar aquele velho todo o tempo, todo o tempo, já é um dos sinais. E outro motivo é quando ela vê as camisas, que tem um R ali, tem um símbolo de alguma empresa, que no caso deve ser a escola na qual ele trabalha, e ela vê várias camisas iguais com aquele R dentro do porão dele. Então dentro do porão dele mostrava que ele era um cara que trabalhava como zelador naquela escola, que tem aquele símbolozinho da camisa, e quando você vê o velho, se você reparar no símbolo da camisa, é aquele símbolo daquelas camisas que a menina encontrou na casa dele. E baseado nisso, o Charlie Kaufman contou uma história, que como eu disse, pode ser uma história que seja dele. De ele ter conhecido uma garota em um bar, ter pensado que poderia ter dado certo, mas ele não chegou a conversar com aquela garota. Na verdade aquilo não existiu. Então antes dele morrer naquela cena do carro, quando ele falece, aquela última cena, ele está pensando sobre isso, e dali começaria o filme se fosse numa ordem cronológica exata. Mas na verdade o filme tem uma ordem cronológica para te confundir ali, para ser esse suspense psicológico que o Charlie Kaufman coloca ali. Então ele está pensando como seria se ele tivesse conhecido aquela garota, se ele pudesse ter falado das coisas intelectuais que ele gostaria de falar, se ele tivesse apresentado para os pais dele, entendeu? E o filme mostra que mesmo assim não seria bom, porque a garota estava presa em um lugar que ela não queria. Um diálogo que a garota mesmo tem com o zelador, quando ela está à procura do Jake, ali na escola, o cara pergunta, mas como que é o seu namorado? Aí ela fala, não sei, ele é um cara esquisitão que ficou olhando para mim num bar, e começa a contar a história, que é a história real, de que o Jake era um cara que só olhou para ela num bar, um cara meio esquisitão, que ela não deu a mínima e nada aconteceu. Só que na cabeça do Jake ele já imaginou tudo isso, que ele ia chegar nela, que ia apresentar para os pais, que ia namorar e viver uma vida para sempre. Tanto é que no final do filme mostra ele ganhando um prêmio de alguma coisa e ela na plateia assistindo ele, que é o final como ele queria que fosse a vida. Tanto é que o tempo inteiro ele querendo prender ela para ficar mais na casa da mãe dele e também ele querendo prender ela ali na escola, não querendo deixar ela ir embora. E isso mostra que ele já idealizou isso com várias mulheres, porque tem uma hora que mostra várias caras de outras mulheres que ficavam ali vendendo sorvete e aparece em certos momentos do filme e aquelas mulheres também, foram mulheres que ele sonhou em estar junto. Por isso ele sempre ia naquele lugar e ficava apaixonado por aquelas garçonetes também e idealizava histórias. Tanto é que tem a cena quando a garota vai subindo as escalas para entrar na escola e ela via a lixeira com vários copos daquele mesmo lugar que ele provavelmente ia lá para jogar os copos. Ele ficava refletindo sobre isso e pensando nas garotas que ele poderia ter conquistado. Então basicamente é um filme sobre trauma e frustração de quem queria ter uma vida diferente da que teve e acabou como um zelador, fazendo um serviço normal, mas na verdade queria estar no palco ganhando um prêmio com a sua esposa e ele também morre sozinho sem ter uma companheira, como você percebe no final do filme. Outra parte interessante também é a crítica da arte de forma não abstrata, da arte simples de se entender. Ele critica a Hollywood nesse aspecto. Quando ele fala sobre fotografia e a namorada dele seria uma mulher que ele apresenta como pessoa que sabe pintar bem, não sei o quê, e o pai dele fala, ah, mas eu não gosto daquelas pinturas abstratas, eu gosto de uma coisa que seja como uma fotografia, como um retrato. E tanto é que o Jake até fala, ah, então você gosta de fotografia, você não gosta de pintura. E ela fala, não, mas eu mesmo desenhando paisagens ainda é uma coisa abstrata, porque eu consigo demonstrar tristeza, alegria, num desenho de uma paisagem. E aí ele fala assim, ah, mas sem ter uma pessoa ali com a cara de triste, não vai me demonstrar tristeza. Aí mostra a falta de sutileza da pessoa e entender ali o contexto de alguma obra abstrata. Então o Charlie Kaufman, que é um diretor abstrato, um roteirista abstrato, ele mostra isso e critica isso. Outra forma dele criticar também é filmes que sempre são finais felizes. Quando ele mostra o cara assistindo um filme, e aquele filme mostra um cara que entra numa loja, fala um monte de coisas, a mulher que ele diz que está apaixonado, que ama ela, acaba perdendo o emprego porque ele vai se declarar lá, e mesmo assim ela sai, senta no banco do lado dele e fala assim, ah, mas você disse que me ama? Aí ele fala assim, e ela vai e pega na mão dele. Ou seja, tudo o que ele fez de errado ali, ele ainda continua junto com ela, e no final ele escreve um filme dirigido por Robert Zemeck. Então, na verdade, é uma crítica, acho que não diretamente ao Robert Zemeck, poderia colocar Steven Spielberg, mas é uma crítica no cinema repetido, no cinema que sempre acontece, que apesar dos pesares, tudo vai acabar bem. E nesse filme de Charlie Kaufman, é o contrário. O filme mostra que ele morre com as mesmas doenças que os pais dele tinham, e ele morre solitário ali, e no final dele, ele faz a analogia até ao porco, que ele morre da mesma maneira que o porco que estava sendo comido no chiqueiro deles ali por lavas, comido vivo, se deteriorando. Então fala muito de deterioração o tempo inteiro. E um dos pontos pra você entender que aquela garota é fictícia na história do Jake, é você ver que ela não tem nome, o tempo inteiro não se fala o nome da garota que está fazendo ali o par com ele, que é a namorada dele. Porque exatamente é uma garota que ele conheceu no bar, que ele não sabia nem o nome, e ele ficou idealizando tudo aquilo. Então é um filme um pouco abstrato, mas dá pra você pegar boas analogias de quem já teve essas alusões, quem já pensou em uma garota que não conseguiu conquistar, ou em alguma coisa que tentou ganhar. É isso realmente que o filme se passa, quando em algum momento da vida, envelhecendo, você lembra de alguma coisa que poderia ser melhor. E aí ele usa esse tipo de roteiro pra falar sobre arte abstrata e outras coisas também no desenrolar dessa trama, que é uma trama maravilhosa. Então, para quem não viu, veja esse filme e tire suas próprias conclusões, comente aí abaixo o que achou, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, e até o próximo vídeo, galera.